Pois é, não deve, deixa assim como está, sereno Pois é, é de Deus, tudo aquilo que não se pode ver E ao amanhã a gente não diz Coração que teima em bater Avisa que há de se entregar e ver Avisa que há de se entregar e ver Pois é, vá até onde o destino viveu Sem mais, vá atrás Vou até onde eu consegui Deixo amanhã a gente sorrir Que o coração já quer descansar Clareia a minha vida, amor Olhar Clareia a minha vida, amor Olhar 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 Olhar